Provérbios capítulo 9, vamos lá esse provérbio capítulo 8 tira o fôlego, faz a gente viajar por dimensões na verdade a sabedoria é uma dimensão, é onda magnética é uma mulher, é um espírito vai ativar o nosso terceiro olho e quando a gente ressuscitar, ela vai encher o copo até o final, agora está só um pinguinho d'água no copo agora, provérbios 9 a sabedoria edifica sua casa a sabedoria destrói sua casa? não, a sabedoria edifica sua casa não é esperteza, veja aí, diferença entre esperteza e sabedoria a sabedoria edifica a sua casa já lavrou suas sete colunas, são sete colunas que tem a casa já abateu seus animais e misturou o seu vinho ela faz tudo, a sabedoria faz tudo e já preparou a sua mesa já ordenou as criadas e está convidando as alturas, a cidade dizendo quem é simples, essa aí é o seguinte a sabedoria convida você, eu e tu, tu e eu e tu e tu e eu e tu para uma festa a sabedoria preparou tudo, preparou a casa varreu a casa, fez uma buchada que eu comi essa semana uma buchada a melhor buchadeira do mundo é, é fez uma comida bem gostosa ela saiu dizendo para todo mundo quem é simples? ei! quem é simples? simples, simples volte-se para cá aos que tem falta de sabedoria e de senso ou seja, os burros vem cá vinde, vinde vamos comer eu e tu eita, sabedoria há uma mulher dessa convidada não, é isso vinde, comei o meu pão e bebei do vinho que tenho misturado venham, venham deixai o insensato e vivei andai pelo caminho do entendimento o que repreende os carnecedores olha bem, a sabedoria está convidando você para um banquete você é convidada Deus não despreza você hoje está nordestino, nordeste é o primeiro a ser chamado achi! é, é Deus chama todo mundo é crente, é não crente, é católico, é espírito vem, vem, vem vem comigo eu, vem comer com eu ela chama você está entendendo? é como se a sabedoria quisesse ter uma intimidade com você a sabedoria faz cair a ficha a sabedoria transforma nos transforma por inteiro já admirava a sabedoria que tudo ela proporcionou a Salomão imagina conhecendo ela melhor vamos buscar minha gente é exato é muito bom papai, buchada é muito bom é só o Ceará Fortaleza eita é então ela chama bora, vem, 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 vem vem, vem, vem 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 tu vai é, 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 é tem gente que tem pena de comprar um livro tem gente que tem pena de aprender tem gente que tem preguiça de aprender então não aprende não vai não mas a pessoa diz não, eu quero, eu vou sabedoria aí vou tomar um cafezinho junto bora sabedoria sabedoria mas sabedoria como é que foi feito o paraíso eita, como é que eu acho sabedoria sabedoria, como é que eu faço para minha geladeira ser cheia como é que eu faço para prosperar sabedoria como é que eu faço para agradar a Deus como é que eu faço um pacto eu quero quebrar maldições olha sabedoria você é de boa sabedoria deixa aí o insensato e viver e andar pelo caminho do entendimento o que repreende o escarnecedor torna para si uma afronta eu conheço pessoas o cara pediu tanto uma mulher a Deus Deus deu uma mulher linda para ele e o cara pega vai dormir no chão dorme no sofá e eu disse meu irmão, você está errado você tem que dormir na cama com ela não, pastão você está errado meu irmão você casou para que? pois não casasse ficasse no meio da rua como você está aí ele ficou com raiva vem aqui, se lasque se lasque não recebeu a benção de Deus? não foi através do sacerdote? então o sacerdote tem autoridade mas você repreende o escarnecedor, um tolo e o tolo fica com raiva de você pastão Jair você quer que eu durma agarrado com minha mulher na cama não, vai dormir com a cachorra lá no quintal vá, seu labestalhado não dá vontade de dizer isso? por isso que a sabedoria diz repreende o escarnecedor e ele toma como afronta hoje, esse cara me vê ele muda de calçada mas um dia ele vai cair a ficha por que ele muda de calçada? porque eu disse para ele rapaz, tu casou para viver vai com a tua mulher passeia com ela conversa com ela mas não eu durmo no sofá durmo no chão eu vou sozinho após volta eu volto a ser solteiro e foi lascado rapaz e é porque a mulher tem e ajuda sem a mulher ele não era nada passava fome mas ficou com raiva pastor Joice de Assis mandando eu dormir com minha mulher após manda um negão dormir com ela velho tá doido é? então agrada a mulher a mulher dá tudo para tu a mulher quer que você durma na cama com ela com ar-condicionado você não quer dormir na ar-condicionada quer dormir no chão porque não quer dormir é bela quer ir para a igreja repreender um rapaz solteiro ele já é um velho de quase 70 anos olha bem como é a coisa então quando você repreende uma pessoa pensando que está usando eu acho que eu estava usando sabedoria aí ele fica com raiva qual é a acusação? a acusação é que ele quer que eu durma com minha esposa sim rapaz e é ruim dormir com sua esposa é um dragão? é um animal fedorento? a mulher é linda maravilhosa dorme cara e ela gosta de tu meu irmão isso é uma coisa pessoal pois está bom está bom fica aí pessoal está sendo está sendo tolo não está? deixa aí o insensato e viver insensato é aquele que não tem senso o escarnecedor escarnece quando você corrige ele mas o que repreende o sábio não repreenda o escarnecedor me desculpe sabedoria eu repreendi não repreenda o escarnecedor para que ele não te odeie repreende o sábio e ele te amará você quer saber quem é sábio quem é tolo você corrige o cara se o cara der um pulo pronto ele é um tolo está entendendo com a minha coisa? toma esse remédio de lombriga rapaz eu? eu prefiro morrer depois morre eu não tomo não calma calma não não pode ficar com a lombriga pode ficar fique olha a bíblia é quem diz aqui não repreenda o escarnecedor se tem um escarnecedor que está tendo problema você fica olhando e deixa se lascar porque se você repreender ele vai te odiar odia para que não te odeie não é que você vai repreender ele e chamar ele de cabeça safada sem vergonha não você apenas vai tentar dar uma palavra de ordem mas ele não quer ordem repreende o sábio e ele te amará olha repreende o sábio e ele vai te amar ele vai dizer rapaz graças a Deus que fulano me deu um treco treco uma luz dá a instrução ao sábio parece que a sabedoria já nasce de berço gente tem gente que já nasce de tolo mas aí nós podemos provocar esse espírito dá a instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ensina o justo e ele aumentará o entendimento o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência porque por meu intermédio aí volta novamente a sabedoria falar por meu intermédio se multiplica os teus dias e anos de vida te aumentarão você está ouvindo a sabedoria falar? o que está ouvindo aí? não é Jair St. Assista que está falando não nem é Chiquinho não porque pelo meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida te aumentarão quer aumentar todo ano de vida? eu vou para a academia não tem problema não mas não é tanto pela academia tanto mas é pela sabedoria se você repreender um tolo ele fica com tanta raiva tem um amigo meu que eu amo de coração que eu já cheguei a discutir com ele eu disse mas rapaz eu sou seu pastor é você é meu pastor você é meu pastor uma merda porque você não faz comando rapaz aí eu disse esse cara não vai ligar mais nunca pra mim aí no outro dia ele liga pastor joiço eu digo sim eu estou mandando meu dízimo pro senhor como é que está o senhor? o senhor está bem? eu digo eita que tem dia que a gente está com o parafuso virado né aí eu disse mas rapaz o cara ligou pra eu eu mandei ele se lascar e tudo oxe aí como é que está pastor? tudo bem? eu andei pensando no que o senhor falou tal eu digo esse cara vai ser muito feliz e ele vai ser muito feliz porque ele sabe ele erra como todo mundo erra mas se você corrigir ele ele fica por ali por ali e ele se corrige então o tolo não é assim se você corrigir o tolo ele nunca mais fala com você ele fica com raiva parece que você deu uma facada na bunda dele está na brima né mas a sabedoria de você quer aumentar a sua vida você quer ter uma vida de delícia me escute me ouva ouva ouvear ouva dá instrução ao sábio ele se tornará mais sábio ensina a ele ele aumentará o entendimento o temor do senhor o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência porque o meu intermédio se multiplica os teus dias de vida e os teus anos aumentarão se fores sábios se fores sábios se fores sábios se for se nós for se tu, eu, todos nós for se você for sabido se você for sábio para ti serás sábio para ti serás sábio e se fores escarnecedor só tu o suportarás ó, os escarnecedor só o próprio escarnecedor suporta as vezes a pobre da mulher vê a pobre do homem e aguenta porque é o jeito, né mas os escarnecedor meu amigo é um é um é difícil de 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 aguentar né é a mulher louca é avoroçada ai 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 mostra não é só a mulher não tem homem muito louco também viu todo mundo doido oba todo mundo doido é a mulher louca é avoroçada é simples e nada sabe olha característica da mulher louca avoroçada ai ai e simples é simples tola e nada sabe tá na briga né então a gente tem que saber se a gente é louco avoroçado tá entendendo assenta-se a porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade e põe a chamar aos que vão pelo caminho que passa pelos pelos caminhos retos pelas veredas então ela é meia doida da cabeça é meia doidinha da cabeça quem é simples volta-se para cá e aos faltos de entendimento ela diz águas roubadas são mais deliciosas e o pão tomado às escondidas é agradável mas não sabe que ali estão os mortos e os seus convidados estão nas profundezas do inferno essa mulher louca aí também é uma representação do diabo que o diabo ele se coloca numa cadeira e fica a chamar as pessoas e fica dizendo vem cá ó hum chega ei olha é se você dá uma olhadinha no original grego e hebraico debaixo da égua essa mulher dá uma conectação com o diabo e o diabo é uma mulher o diabo é uma anja tá entendendo e ela fica chamando as pessoas né só enrica quem rouba né só disso aqui lá ela fica chamando as pessoas mas debaixo de onde ela está sentada tem o inferno né essa parte aí é uma transcendência também o que é transcendência é algo dentro de algo é uma mensagem espiritual de sussur sussur subliminar entendeu agora sim ou não é tremendo né a bíblia é temer a bíblia é chequinha tá na briba tá na briba tá na briba tá na briba eu quero saber é é difícil lidar ele não ele não ouve ninguém só eles são certos pobres e tolos é o rei salomão sabedoria é valiosa e não deve ser compartilhada com quem a despreza jéssica jéssica é amém bom pastor joio suas ideologias peço sua benção eu te abençoo por libertação de maldições e pragas deus vai libertar todas as pragas vão pra um inferno não tá na tua vida não praga é pra tá no inferno não é pra tá na tua vida não no meu relacionamento a minha vida é sentimental você vai viver e vai ser feliz porque deus faz assim no começo parece bom no final é ruim quem foi que disse isso o começo é bom o meio é bom e o final também é bom é deixa eu ver mais tomei o remédio e tem uns efeitos colaterais pois é remédio de lombriga eu tomo remédio de lombriga faz tanto tempo pois é gente então vamos para o reciclo 10 bora